Pense num cagaço agora bicho, olha isso aqui ó Ah rapa, mas que poça d'água funda dos infernos bicho Perdemos até a placa amor Será que caiu ali? Eu acho que choveu depois que nós passamos Acelerei o carro, veio no para-brisa aqui a água O motor molhou todinho aqui ó Ó aqui ó, onde é que veio a água aqui ó Nessa poça d'água aqui Eu vou ter que entrar aqui agora pra procurar a minha placa Então a placa dessa é 200 conto Ainda bem que eu uso o short por baixo aqui Quase o carro para ali Achou? Tudo amassado Acho que a gente passou aí Ó pessoal, é lama Olha isso cara Pelo amor de Deus Quase fica no meio da lama Então isso aqui tudo Eu fui pra mostrar um descaso que está acontecendo na Vila Curuquete Primeiro prefeito de Lábrea Pelo amor de Deus né Vamos dar dignidade pra aquele povo ali da Vila Curuquete Tanto gado que sai aqui de dentro Arrecadando imposto pro estado, pro município E segundo prefeito Hildon Chaves E secretário de Agricultura Carlos Magno Ó, vocês vão me dar uma placa? O cara mete uma moto aqui e já era Acabou o motor da moto É lamentável a situação dessas estradas rurais aqui Da ponta do Abunan Ó meu para-choque Ó, o que que aconteceu Essa peça que vocês estão vendo aqui Ela na autorizada é 1.200 conto Essa placa é 200 reais essa placa Essa aqui, se não me engano Ela deve estar em torno de 290 reais essa peça Ou é 290 ou é 300 e alguma coisa É mais caro É mais caro, né Agora eu vou ter que comprar Eu quero saber se o secretário Carlos Magno Prefeito Hildon Chaves Ou algum assessor aí Vai me dar um suporte desse aqui Ou vai pagar o reemplacamento Beleza? Deixa eu dar uma olhada já aqui Pra saber como é que tá isso aqui A fundura Aqui eu acho que é raro Tem lama aqui, ó Porra do buraco Obrigado 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 Obrigado